Este sábado vai-se realizar o grande jogo Alali-Zamalek, um clássico do futebol no Egito, um clássico do futebol africano. Um Alali já campeão, praticamente, e um Zamalek a tentar atingir o segundo lugar. E um clássico é sempre um clássico. Não há favoritos, independentemente da classificação que lhe tenham. Há assim a honra e o prestígio do emblema dos clubes que envergam. Dois grandes clubes, duas grandes massas adeptas. Um problema, neste momento em que o mundo atravessa com a pandemia, faz com que os adeptos e os fãs não estejam no estádio. Mas fora dele, da certeza, vai haver muito calor, vai haver muito entusiasmo, vai haver muita fé naquilo que é a obtenção do resultado de cada uma das equipas. Pessoalmente, pelo muito respeito que tenho para o Alali, e tenho, porque acho que é um grande clube, não só do futebol do Egito, como do futebol africano, acho que tenho os meus fãs, os fãs do Zamalek, aquele desejo que possam ganhar e que os jogadores dentro do campo reflitam realmente o amor que têm pelo emblema e pela história de cada um dos clubes. Espero que se respeitem, façam um grande espetáculo e que ganhe o melhor, e neste caso o melhor para mim, o Zamalek, que estive aí a trabalhar e ganhei um carinho e tenho um respeito enormíssimo. Mas eu sou uma pessoa que não olho só para o clube onde trabalhei, olho também para aquilo que é o valor das outras equipas. Neste caso, o Alali é realmente um grande campeão, tem sido um grande campeão, é um grande clube e por isso eu desejo que continuem a ser grandes como têm sido. O Zamalek desejo que realmente fiquem maiores do que aquilo que são, porque o clube tem estruturas e tem uma coisa que eu adoro, é os seus fãs, que os seus fãs é que dão a força e a alma a este grande clube como é o Zamalek. Por isso, bom jogo, grande jogo e que vou seguir atentamente aqui de Portugal, mas desejo acima de tudo quem sai a ganhar é o futebol do Egito, é o futebol africano, porque são duas excelentes e grandes equipas do futebol mundial, não só africano, não só do Egito, mas do futebol mundial. Por isso, reculco que tudo corra bem e que realmente o futebol seja prestigiado. Um abraço aqui de Portugal para todos vocês. Alcustinácio.